Não, até hoje. Tem essa e tem aquela entrevista sua da Repórter também, que é bem famosa. Mano, as duas me dava problema até hoje. Miucinho! Miucinho! O que aconteceu com você, lindo? Foi no lance. O Tadeu caiu em cima do meu tornozelo, acabei torcendo. Ah, e se eu caísse em cima de você, será que eu ia te machucar? Do jeito que o Tadeu caiu ia muito. Mas eu acho que ia ser mais agradável eu cair em cima de você do que o Tadeu, você não acha? Ia ser menos dolorido, né, digamos assim. Pra você, não pra mim, né? Mas ia doer um pouquinho também. O que você acha? Não, bastante. E você ia me machucar? Não, você ia me machucar. Você acha que eu sou forte assim? Não do peso do Tadeu, mas acho que sem esperar assim, um pouquinho. Sem esperar é melhor ou esperando? Valeu, me dá um beijinho. Beijinho pode? Não, não posto. Minha esposa me mata. Você não pode ser simpático? Eu simpático não sou, mas se eu te der um beijo eu não durmo em casa. Aqui, ó. Não, minha esposa me arrepita. Nossa, sua esposa é brava? Demais, morro de merda. Mais do que cair em cima de você? É bem mais. Até hoje. Ou a parada do Titanic, os caras palmeirense me odeiam e lembram até hoje, mas eu já pedi desculpa N vezes. Já tentei explicar. Não, não adianta nada, os caras vão lembrar do Titanic. É. E da repórter, mano, às vezes no grupo da família solta aquilo lá, minha mulher fica brava. E pior, que tem cara que fala, mano, você foi ninja. Não, você não fez nada, você ficou na sua ali. Não, aí ele falou, mano, você foi, tipo, você é jogador, profissional, você tem que tratar bem, tipo, o repórter, o fã, qualquer um. Você foi simpático, você só deu corte nela e saiu dando corte na postura. Lógico, lógico. Mano, minha mulher vira pra mim e fala assim, você não tinha nem que ter falado com ela.